Eu vou colocar o pé aqui para puxar Entendeu? Você pode fazer aqui para entender Aqui, olha Não move Porque a alavanca está aqui Quando você encaixa aqui, olha Agora aqui, olha Entendeu? É diferente E aqui você não consegue fazer essa mão Agora você vai ter que puxar mais na força E até mais na técnica Ok